A Rominha aqui, sentada aqui, ele não tá? Vai esquentar, ele não calou o manho. A vontade é ficar mexendo, mexendo. Tá frio, tá? Tá frio, tá frio? Esse friozinho aqui, tá juntinho. Fala, né, corajosa, carioca do Polo Norte, hein? Eu posso, meu querido. Eu sou o que você é velho. Tá romano. Meu apelo, sala e quarto, não é mais assim que um quarto. Minha loucura e amor. Hoje o sol está retrato, na moitura de um prato. Sem relativo, meu amor. Mas o que você deu no quarto, pode ser o amor e grato. O meu coração desprezou. Abateram o pino bravo. Feito de dar com sapato. Não faço de um doce, amor. Ainda vou vencer a tua beleza. Embora reconheça quem tu és. Hoje a graça é tua beleza. E a coroa vem ser de meus pés. Hoje eu só posso dar certeza. Ainda te verei, só tem a fé. Não se pode mudar a natureza. Ficam os dedos, os pão e os anéis, os anéis. Não se pode mudar a natureza. Não deixe o dedo que eu também. O meu coração desprezou. Não é mais assim, confato. Se a alegria é de amor. Hoje o sol é seu retrato. Na moitura é seu frato. Sem relativo, valor. Quase que seguiu o infarto. Quase que seguiu o infarto. Quando o seu amor é grato. O meu coração desfezou A roteiro finorato Feito de gato e sapato E eu faço de um sofrerador Ainda vou vencer a tua beleza Embora reconheça quem tu és O dia até a tua realeza E a coroa vem subir aos pés Hoje eu só posso dar certeza Ainda que nem entropeia mais Não se pode mudar a natureza Ficam cerdos, cante os anéis, cante os anéis Não se pode mudar a natureza Ficam cerdos, cante os anéis Ficam cerdos, cante os anéis, cante os anéis Ficam cerdos, cante os anéis Ficam cerdos, cante os anéis Ficam cerdos, cante os anéis Georga Kucam cerdos, cante os anéis Ficam cerdos, cante os anéis Ficam cerdos, cante os anéis Não perco mais o meu compromiso Não perco mais o meu compromiso Não perco mais o meu compromiso Não perco mais uma noite é boa Não perco mais o meu compromiso Não perco mais o meu compromiso Mas com alguma coisa assim Eu só sei que eu tô feio com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser peticana Eu deixei de ser vagabundo A mim tem minha fé em Cristo Se eu invito com o seu mundo Eu deixei de ser peticana Eu deixei de ser vagabundo A mim tem minha fé em Cristo Eu deixei de ser vagabundo A minha filha é melhor pra mim Eu deixei de ser vagabundo E eu deixei de ser vagabundo Eu deixei de ser vagabundo Já vou A noite volto pra lá Pra ter uma coisa já já Só tomo um pra meu par Parto, vou ver pra você que eu não sou mais vinho Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite a ver Não vai deixar pra mim a patô E pra você que eu não sou mais vinho Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite a ver Não perco mais uma noite a ver Eu não deixei se margar um, não me peguei a fé em Cristo, sobre o que mudou. Eu não deixei se margar um, não me peguei a fé em Cristo, sobre o que mudou. Eu não deixei se margar um, não me peguei a fé em Cristo, sobre o que mudou. Eu não deixei se margar um, não me peguei a fé em Cristo, sobre o que mudou. Eu não deixei se margar um, não me peguei a fé em Cristo, sobre o que mudou. Eu não deixei se margar um, não me peguei a fé em Cristo, sobre o que mudou. Meu dinheiro funcionando, olha onde eu fui parar Onde eu preciso, eu vou ser um grande ar É um pobre operário que por muito segura vacilou Descubri sem querer a vida Verdade Como meu coração me demorou E tanto bem mesmo ao meu coração É minha paixão a tornecerá A pegar seu amor me demorou Foi a pena de um pouco a poeira Verdadeira na sua emoção Com meu coração me demorou Foi a pena de um rio em você A trash ou o alfimor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descubri que te amo, te amo Descubri é você me amar E poder viver a vida verdade Como na casa de emoção E tanto pés fez ao meu coração É minha paixão a comecinar Eu amo o seu município Mas a rua parece uma teia Eu olhar uma luz que clareia E o caminho tão alto, lua cheia E eu nem gosto quem vai te perder Mas que isso já não termina Sem você minha felicidade Mulheria de plantas, verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida, verdade Como negar essa linda emoção E tanto pés fez ao meu coração É minha paixão a comecinar Descobri que te amo demais É minha paixão É minha paixão É pra ir reivindicar É minha paixão É uma paixão É outra É uma paixão